Galera, me perdoa não ter postado snaps, mas como vocês já tão vendo, minha voz tá um cocô, não tá saindo direito, caralho. Enfim, aí eu tô meio que evitando ficar falando pra ver se ela melhora logo, e é por causa que eu fiquei gritando muito esse final de semana. Mas eu vou dormir porque eu tô bem cansado, então boa noite, se cuidem, um beijo no coração de vocês e até amanhã se melhorar eu gravo mais snaps. Gente, olha o que acabou de chegar aqui em casa, chocolates da Brasil Cacau. Olha isso aqui. É panetone com recheio, creme de chocolate, sabor de trufa de avelã coberta com chocolate ao leite. E o outro é de doce de leite. O legal é que aqui em casa tá tipo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas, vai super sobrar pra mim comer. Aqui já tem esse, esse e esse. E tem minha mãe, tem o Marco, tem a Tamires, tem o filho do Marco, tem o Tully, tem a outra pessoa que ele não pode... Eu tô aqui gravando a Snap, Felipe, o que você falou, Felipe? Eu falei que eu teria vergonha se fosse você de estar gravando a Snap, porque sua voz tá igual a de Itacoara Rachada. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, Leia Maria da Penha. Eu lembro que você tinha feito esse negócio, que manda a gente se soltar. É isso que tô falando. Gustavo, acabou sua vida fitness. Eu posso comer besteira, pelo menos alguns dias, né, gente? Me deixa, me deixa ser feliz, cara. Dá oi, Tamires, Paloma, Túlio, Carlos, César. Dá oi, vocês. Dá oi, seus excluídos. Peraí, peraí. Eu tô com 1%. Aquele 1% vagabundo. Diz aí, maravilhoso. Olha todo mundo me filmando, gente. E aí, maravilhoso. Peraldo. Diz aí, maravilhoso. Obrigado.